Ontem mais flagrante de telespectador, o Cícero Frias de Catanduva, mandou o seguinte, gente, mais uma reclamação da situação precária do transporte público. Ele tá bravo e com razão, olha só. A gente já vem denunciando faz tempo o descaso do transporte público na cidade. E agora o Cícero flagrou mais problemas. Dessa vez, esse ônibus ficou parado na Avenida São Domingos, próximo a SAEC, por muito tempo, depois que o pneu furou. Repara só o estado que ficou o pneu. Por sorte, nada mais grave aconteceu, viu? Porque se o motorista estivesse em alta velocidade, poderia até ter causado um acidente. Pois é, lembrando que a cidade opera com contrato emergencial. A aviação Tambaú alugou os veículos da Jundiá, que era a antiga empresa. Por enquanto, a situação tá difícil, viu? A aviação Tambaú falou pra gente que o pneu não tava careca não, viu? Que ele furou porque um pedaço de metal tava na pista e rasgou o pneu. Quem olha a imagem no detalhe percebe que a vida dele não tá tão boa, viu? Eles informaram também que estão trabalhando pra trocar essa frota aí por uma frota mais nova, o mais breve possível. Tá todo mundo esperando, porque quem mora em Catanduva tá sofrendo bastante. Tarifa aumentou e a qualidade continua ruim como era antes, viu? Tem alguma denúncia? Manda pra gente. 18991453155. É o Zap do Povo, é o Zap do SBT Interior.